R7 tá tocando e as novinhas se envolvam R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Sucesso com a mulherada R7 tá tocando e as novinhas se envolvam R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Bota o bucetão no revampo Novinhas se envolvam Joga pra lá, joga pra cá Novinhas se envolvam Quais a sua idade? G9 Bota o bucetão no revampo Caralho! Bota o bucetão no revampo R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Bota o bucetão no revampo Bota o bucetão no revampo Bota o bucetão no revampo R7 tá tocando e as novinhas se envolvam R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Mas esse é o DJ Pielzinho Bota o bucetão no revampo R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Bota o bucetão no revampo Bota o bucetão no revampo Bota o bucetão no revampo Joga pra lá, joga pra cá 9 e assim volta Quanto é sua idade? G9 Bota o bucitão no reforme Caralho, não vejo Bota o bucitão no reforme L7 tá trocando 9 e assim volta Bota o bucitão no reforme Bota o bucitão no reforme Bota o bucitão no reforme Bota o bucitão no reforme